Não passou, 303 votos sim, precisavam de 308, então não foi aprovada a proposta de emenda à Constituição, pelo menos agora, aqui na Câmara dos Deputados, pelo menos o substitutivo, e ainda falta, José Antônio Clotes, a votação do texto original. O que é o ditador? Curiosidade da votação, o PSDB ficou em cima do muro? Construiu um muro para subir nele, e você, Tarefaria, assistiu isso, no momento que isso aconteceu. Nós estávamos ali no fundo do plenário, eu tinha acabado de ver o discurso do deputado Jutaí, que é um grande deputado, boa figura, dizendo que fez um acordo com o relator da matéria. Então, a rigor nesse projeto que foi votado, essa PEC, ela era uma enganação, porque ela não acabava com a maioridade penal há 18 anos, ela mantém a maioridade penal há 18 anos, fazendo uma relativização até 16 anos nos casos de crimes hediondos. E aí o PSDB votou a favor. Nesse momento eu achei que tinha perdido, que nós tínhamos perdido, e eles alcançariam os 308. Agora, eu duvido que o PSDB mantenha a sua posição. Tem uma votação agora do projeto mais rígido. É, mas veja você, o PSDB foi à tribuna, e eu estou falando muito do PSDB, porque o PSDB foi decisivo para esse resultado apertado aí. Porque senão perderia... Perderia de muito, perderia de muito. Eles perderam de pouco, perderiam de muito. Com o discurso feito aqui, o PSDB não pode votar as outras propostas. Ele se desqualificará. Então, eu penso que amanhã, a partir de amanhã, o PSDB voltará a estar alinhado com aqueles que entendem que nós temos medo, nós precisamos de segurança, e agora que entendemos que tudo isso é cortina de fumaça, de governos ineptos, corruptos, que não dão a segurança pedida pela população. E eles mesmos acabam se justificando, dizendo que precisam de novas leis. E agora, como é que fica o PSDB? Principalmente conversar com os cinco deputados que votaram, em sentido contrário à orientação fechada da bancada, e verificar, enfim, a nova estratégia. Nem tudo está perdido, mas eu tenho a impressão que há dificuldade, grande parte da bancada do PSDB, em votar o texto mais radical, digamos assim. O que torna a maioridade penal, para qualquer hipótese, qualquer crime. A opção que se enquadrava bem dentro daquilo que a maioria do partido defendia, era exatamente o texto do deputado Jutaí Magalhães, que previa a redução da maioridade penal apenas para crimes graves e hediondos. Eu tenho a impressão que o PSDB tem dificuldades em relação à outra forma que será colocada em pauta amanhã. Ficou ruim para o partido? Veja, todos os partidos tiveram quebras de votação. Tenho certeza absoluta, sem ver o resultado, que em todos os partidos tiveram parlamentares que não seguiram a orientação do seu líder. Mas nem tudo está perdido. Nós podemos recomeçar a discussão. Tem no Senado a PEC do senador José Serra. E ainda amanhã é um longo dia de votações, onde é possível também imaginar, numa medida qualquer que seja, um substitutivo, um novo substitutivo, que possa recolocar o tema em discussão. Obrigado.